Esse é o Desafio Comédia ao Vivo, onde os humoristas recebem o texto no dia do show e não tem tempo para preparar as piadas. O resultado é esse aí. Tem graça, mas não pelos motivos certos. Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Sejam bem-vindos a mais um Desafio Comédia ao Vivo. E hoje o desafio vai ser pancada, porque os temas, toda semana tem os temas aqui. E antes de mais nada, eu gostaria que vocês recebessem com muitos aplausos o nosso elenco de hoje. Murilo Couto, nós temos aqui... Nós temos aqui a Ariana Aute, nós temos aqui o Igor Guimarães, esse elenco... Desafio Comédia ao Vivo. A gente recebeu os temas ainda há pouco e vamos ter aqui que criar piadas. O que aconteceu aí? Foi uma surpresa, Igor? Foi uma surpresa? Bom, vou... Falar aqui os três desafios, três temas dessa semana que bombaram na internet, todo mundo falando desses temas aqui. Bom, vamos na política. Porra! A primeira já fode muita gente. O cantor Belo é candidato pelo partido do Bolsonaro. PF, né? Partido muito feio. Não, brincadeira. Foi foda essa, né? Gostou dessa? Foi horrível essa. É, a piada é para a pessoa pensar em casa. Fabrício, ah, mano... Caramba, todo mundo vai querer partilhar feio. E tem mais um tema. Fofoca. Vocês gostam de fofoca, não gostam? Que alegria. Esse tema. O mendigo famoso é visto em balada beijando blogueira. Oh, que tema top, hein, produção? Deve ter sido o Murilo. Querendo colocar a família aqui. Bom. Ciência. Talvez temos ciência aqui. O tema de ciência é professor de yoga. Ele garante que ele atinge o orgasmo com a força do pensamento. Isso é demais, né? Ele sai com a mina, a mina tira a roupa e ele fala, já gozei. Muito obrigado. Bom, esses são os três temas do Desafio Comédio ao Vivo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. E já recebo com aplausos a nossa primeira Ariana Nutt. Ariana Nutt. Eu vou repetir, né? Vou repetir a notícia. Cantor Bela é candidato pelo partido de Bolsonaro, né? Eu acho que foi a melhor coisa que ele pode fazer, que ele pode ter feito na vida dele, né? A melhor decisão. Porque ele já faz uma coisa que todo político faz, né? Que é mentir. Começando pelo nome. Cantor e Belo. Então... Eu entendi depois, né? Porque o Belo entrou para a direita, né? Foi para fiscalizar o Alckmin, que entrou para a esquerda. E se o Alckmin continuar roubando merenda, ele vai ter que se ver com a Graciane. Então vai ser perigoso agora. Mas Graciane saiu em defesa dele, né? Por ele ter entrado no PL. Porque ela já revelou faz tempo que o Belo sempre foi liberal, né? Então... A fofoca, fofoca. Mendigo famoso é visto em balada beijando blogueira. Cara, eu acho que é assim, sabe? Respeito. Independente se você gosta ou não da pessoa, você tem que respeitar, tá? A vida pessoal do Murilo Couto. Porque... Os paparazzi estão aí, cara. Você tem que se cuidar. Mas eu vi que foi a influência que beijou o mendigo. O primeiro beijo foi a influência que puxou o mendigo para beijar ele. Eu acho que ela estava achando que era um conto de fadas, que ia beijar um sapo e ele ia virar um príncipe. Só que aquele mendigo é muito feio, né? Se ela beijasse ele, o máximo que ele ia virar era o Luiz França. Então... E a professora de yoga, né? Uma mulher, uma professora de yoga, ela falou que atinge o orgasmo com a força da mente. Mas isso não é novidade nenhuma para a mulher casada, né? Porque quando ela diz que vai gozar, ela mente. Então, é isso. Muito obrigada, pessoal. Eu quero chamar quem agora? Luiz França e Igor Guimarães. Marília Mendonça. Ai, meu Deus. Ó, gente, tem vários temas. Passaram outros para mim. Falaram que foi para eu falar da Top Term. Passaram o Top Term, put. Mas, ó, não, vamos falar do cantor Belo, né? Candidato ao partido do Bolsonaro, né? Ele tem muita semelhança com o Belo e o Bolsonaro. São muito parecidos, eles dois, né? Os dois, as duas mulheres acham beleza. Não tem, né? Chupam paus estranhíssimos. O do Bolsonaro, quando ela está chupando, ele fala... Tá ok! Não sei como, mas não assusta. E o do Belo fala... Muito estranho, né? Mas eles são muito iguais, né? Parecidíssimo, né? Porque a mulher do Belo e o Belo usam as calças agora que são fitness, né? São calças bem apertadas, né? Que dá para ver a rachadinha. Coisa que o Bolsonaro ama. Bem partido no meio. Política! O outro tema é o nosso querido mendigo, né? Que a manchete é assim, mendigo beija blogueira. Esse daí eu via no pânico na TV antigamente, né? Só falta um meio anão para ele dar tapa na cabeça e para o pedala! Aí voltou o programa, graças a Deus, né? Mas, olha, foi muito bom. A maior coisa dessa história do mendigo foi a história da mulher que falou assim, olha, eu não vi o mendigo, eu vi Jesus. Porque tem uma tia minha que vê também, santo e mendigo. Ela fala, ah, eu dei porque era Nossa Senhora. Um homem de 100 quilos, assim, mendigo, e ela deu, é Nossa Senhora. Eu falei, era basílica, talvez não, mas... Eu queria tanto fazer uma excursão para o pessoal que vê santo e mendigo. Fala, ó, gente, estamos aqui na Cracolândia, ó, Jerusalém! Ali não é Cracolândia, não. Aquela luzinha é a Estrela Guia, piscando, ó. É cocaína? Não, é mirra, é mirra! Eu só queria falar lá na... Que atire a primeira pedra. Nossa, cada bordoada... Está na pedra de craque desse tamanho, né? Ai, gente, quem quiser, eu estou fazendo essa excursão. E o último tema é fofoca, né? Quem não gosta de fofoca? Ah, não, os 10 já foram, perdão. É ciência agora, né? Que é o professor de yoga que atinge o orgasmo com a força da mente. Eu já ouvi muito essa desculpa, né? Às vezes a pessoa está com aqueles ranhos pesados, Aí ele faz, tchá! E fica aquela coisa pendurada. Não sei se vocês lembram, o homem do pichote foi no programa da Fátima Bernardo. Falou, oi, Fátima! Tchá! E aquele catarrão, essa é a Fátima. Que encontro! Mal ela sabe que ele estava, ó, gozando com a mente. Chama aqui o André Will Smith! E aí, André! Ai, tomei no cu. O Belo, né? Caralho, velho! O Belo! O Belo é foda, né, velho? O Belo tem o dom de fazer a gente chorar. Impressionante, cara. Impressionante. O Belo, eu vi que... Eu li que o fã-clube do Bolsonaro não gostou muito, não, que ele entrou para o partido dele. Não gostou, não. Não gostou que o Belo entrou para o PSL. É PSL? É PL? Não sei, tá ligado? Porque o Belo, ele já foi preso três vezes, tá ligado? Ele já foi preso três vezes. E ele fazia parte de um outro partido, antigamente, que era o PJL, Paz, Justiça e Liberdade. Deixa eu ver aqui. É, gente, é isso. Eu confesso que eu fiquei muito chateado. Eu sou muito fã do Belo. Eu sou pagodeiro. Eu sou muito fã do Belo. Eu sou fã pra caralho do Belo. Eu fiquei muito chateado com essa notícia dele ter entrado para o partido do Bolsonaro, porque eu achei realmente que ele tinha saído do crime. Ah, eu não sei a ordem, mas eu vou... Do professor lá, né, velho? Puta que pariu, cara. Minha esposa me contou dessa notícia. Minha esposa me contou. Cheguei do trabalho e tá minha esposa assim, no quarto. Falei, que porra é essa? Ela falou, vai tomar no seu cu, porque você não me faz gozar e eu vou tentar sozinha. Que foda isso, né, cara? Cara, é muito incrível, né? Deixa eu ver aqui de novo. É difícil, gente. Eu não gravei. Me mandaram muito em cima da hora. Cadê? É fofoca, não é verdade. Cadê a fofoca? É do mendigo? Ah, é do mendigo primeiro. Então foi mal. Do mendigo fizeram a minha piada, que eu ia falar do Murilo Couto. Fizeram tudo assim. O mendigo tá pegando todo mundo, né? Vai, caralho, o mendigão tá foda, velho. Você é louco, mano. Todo mundo querendo ser o mendigo agora, velho. Carnaval, eu vou inventar um negócio de carnaval. Vou inventar no carnaval. Colocar uma máscara do mendigo. E vou colocar escrito assim, na camiseta. Se me quer, me leve para algum lugar. E vou sair andando por aí, que nem um mendigão. Tomando o cooker aí. Foda, né, mano? Que agora é da moça, né? É da moça ou do moço? Não lembro. É a mulher? A mulher que... Cadê? Ô, Igor, você tá me atrapalhando, seu viado. A mulher entrou no orgasmo com a força da mente, velho. É isso que eu chamo de mindset. Ou seja, a mendiceta é melhor. Foi ruim essa, né? Horrível. Tchau, gente. Murilo Couto, Sérgio Sérgio. Caralho, foi muito boa. Eu nem mesmo entendi. Ai, caralho. Puta que pariu. Esses temas são uma merda mesmo. E eu que escolhi. Peço desculpa primeiramente a todos vocês, tá bom? É, caralho, Belo. Belo vai se candidatar. Meu irmão, já gostei, foda-se. Entende? Eu não acho ruim, não. Ai, meu Deus, que tragédia pro Brasil. Tragédia pro caralho, mano. Já era, tá bom, mano. Belo, pelo menos, é maneiro. Pelo menos ele canta bem. Entende? Ah, mas ele é bom, deputado? Foda-se. Eu nem sei o que faz um deputado. Foda-se. Canta bem, eu voto. Foda-se. Bela é pica, mano. Bela é muito gente boa. Não. Voto. Voto. Sua boca. Tu é doido? Imagina o TV Senado vai ser pica. Ele vai ser deputado. Sei lá porque ele vai estar na TV Senado. Mas ele vai. Ele é melhor do que os outros. Vem pra cá. Hoje eu vou ouvir você votar. Eu não quero que se foda, mano. Onde ele estiver eu voto. Eu voto no Belo com certeza mesmo. Eu votaria nele pra presidente. Eu não vou votar pra deputado. Entendi. Eu votaria pra presidente. Eu queria até que ele fosse pra presidente. Porra, eu acho que ele ganha. Sinceramente. Sinceramente. Lula e Bolsonaro. Belo, né? Tô sozinho nessa? Não. Acho que não, mano. É meio qualquer um. É qualquer um. Entendi. Se o Belo ainda... Cara, todo mundo ama o Belo. Entendi. O Brasil ama o Belo. Ele começa a cantar, todo mundo chora. Entendi. Bolsonaro, quando começa a falar, muita gente chora também. Mas... Não insiste em uma paz do amor, não. Entendi. Caralho, o Belo ia ser pica, mano. É isso aí. Ministro da Defesa é Graciane. E foda-se. Quem se mete? Quem se mete? Olha a general. Ela chega pra dar a porra da comitiva, com a calcinha socadona. A gente tem um plano. Comer ovo, whey e agachar. Caralho. Ninguém vai se meter com o Brasil, meu irmão. Ninguém vai se meter com o Brasil. O exército mais bundudo do planeta. Soldados. É doido. Nós vamos acabar com a guerra da Ucrânia, meu irmão. Só na quicada. Verdadeiro bumbum granada. Ai, tá, 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 tá. Não tem como, mano. O Brasil precisa sorrir de novo. Votem no Belo pra presidente, pelo amor de Deus. Imagina o time de ministro. Só o pagode 90. Olha o Brasil sorrindo, mano. Alexandre Pires, porra. Crigo, do Catinguelê. Tu é doido. Bom demais o cara do Raça Negra. Todo mundo junto. Tu é doido. Pega Ministério da Saúde, da Educação e da Tecnologia. Travessos. Pum. Todo mundo feliz. Banda de pagode já tá acostumado como é que é Brasília, meu irmão. É um que canta e oito assessores. Só fazendo nada. Pagode 90 é isso, mano. É isso aí. Um tá com o ovinho. Votem no Belo pra presidente, pelo amor de Deus. Salvem o Brasil, mano. A única cagada foi ele entrar no partido do Bolsonaro. Porra, vacilo, mano. Vacilo mesmo, caralho. Todo mundo fala, você é a favor das armas? Não, só do tênis. Entendi. Isso é pra quem lembra. Nem foi boa também. Mas, pô, o Belo é muito foda, mano. Aquela música dele, ó. Eu queria tocar o coração do Belo, porque eu gosto muito dele, meu irmão. Eu gosto muito dele. Ele é muito gente boa, entende? Eu uma vez encontrei com ele numa padaria tomando sopa, entende? E aquilo me fez aproximar muito do ser humano Belo, sabe? Ele tava tomando sopa, eu também. A gente falou, boa noite. Ele falou, boa noite. Você escolheu de frango ou de feijão. Você tá doidona, hein, filho? Tava dando rolê com o Belo. Tô brincando. Sabe aquela música dele? Então eu peguei uma música dele, tomei uma, assim, pra ele pensar, refletir melhor sobre o partido. Ele ainda tem tempo, entendeu? Sabe aquela? Essa música é boa demais. Onde você cantar, você faz Vai ter alguém que vai falar A partir do momento que o segundo falou, o Brasil inteiro vai fazer Então eu queria usar essa melodia tão linda pra fazer ele refletir sobre o partido, entendeu? E eu compus uma música, que é assim, ó. Não tô brincando, acabou já Mas é pra ele abrir a mente, né? Ele pode escolher outros caminhos pra ele. Fofoca! Obrigado. Era isso mesmo, era isso que eu tava tentando lembrar, essa era a palavra. O Igor tem que vir em todas, porra. Fofoca! Mandigo danado, beija, blogueira, embalada de São Paulo, badalada. Veja fotos, caralho. Eu não sei se eu gosto ou se eu tenho nojo desse mundo que eu vivo, entende? O mendigo virou a maior celebridade do Brasil há três semanas e ninguém sabe o nome. Mendigo, entende? Mendigo beija a mulher, mendigo sabe, mendigo dá depoimento, mendigo veja como nasceu o doutor mendigo. Entende? Caralho, que isso? Que isso, mano? Cara, não tem nome, foda-se, mano. Mendigo saiu beijando a mulher, caralho, que porra, vocês viram o vídeo? Que vídeo bom. Cara, que porra é essa, mano? O mundo é muito doido. Do nada, a gente tá preocupado com a guerra. Vai... Ai, vamos dar um tempo da guerra. Vamos ver o Brasil. Aí o mendigo vai comer a mulher de alguém. Que isso, entende? Porra, tá acontecendo com o Brasil, mano. Não é possível. Se aconteceu de verdade, alguém vai entrevistar o mendigo. Aí você vai ver a entrevista do mendigo. Porque você é um carniceiro safado, entende? Você vai lá assistir. Você tá esperando o mendigo. Fala, ah, me dá cachaça. Entende? De repente, você dá play e você descobre que o mendigo é o machado de Assis. Entende? Ele é o cara... Ele fala melhor do que qualquer pessoa que você já viu na televisão brasileira. Todas, todas. Todas. Ah, ele deu um beijo na porta da vida. O quê? Entende? Você viu isso aí? Ele chamou... Veja, eu dei um beijo na porta da vida. Entende? Eu nunca vi Machado de Assis. Eu nunca vi Fernando Pessoa, Camões. Ninguém se referiu de forma tão linda à Xereca. Entende? Esse mendigo é pica, mano. É assustador, entende? E agora ele virou uma puta celebridade. Tá vendo o mendigo dentro do Porsche. A galera, olha o mendigo, tira foto com o mendigo. Aí a mãe dá pra um bebê. Segura meu bebê. Tira foto com o mendigo. É o bebê fudedão. É o mendigo fudelão. Vai, tira foto com o meu bebê. É o mendigo fudelão. Aí fica essa coisa... Cara, esquisito, mano. Aí agora, o negócio foi. Ele deu um beijo nessa influencer, nessa blogueira. Entende? Grazi Mourão. Arroba. Vale a pena. Ela deu um... Todo mundo tá tirando um pouquinho de like do mendigo. Entendeu? O mendigo dá muito like. Então o jornal fala do mendigo. Entendeu? O Léo Dias vai entrevistar o mendigo. Todo mundo tá sugando. Eu faço vídeo de stand-up sugando o like do mendigo. Entende? Ela é uma blogueira. Qual que é o trabalho dela? Ela é uma blogueira influencer de putaria. Qual que é o trabalho dela? É esfregar o cu nas coisas. Entende? Ela tem um tema. Mendigo. O que é que eu posso fazer? Posso esfregar o cu no mendigo. Entende? E ela foi fazer isso. Oi, gente. Hoje eu vou estar esfregando o cu no mendigo. Entende? Ela esfregou o cu no mendigo. Ela deu deslambida no mendigo. Só que ela está produzindo conteúdo. O mendigo tá com o pau durão. Entende? Então o vídeo é constrangedor pra caralho. Porque ela tá lá claramente produzindo o meu conteúdo. Vou dar uma lambida na boca do mendigo. Aí ela faz assim. O mendigo entrou. Entende? Esqueceu tudo o que tá acontecendo aqui. Não tem mais nada. Não tem mais câmera. Não tem mais gente. Aí ela sai e ele fica... Ele fica assim. E essa... E a essa mulher, ela é tipo... Ela é meio que uma grande amiga de um cara que ele é coach de day trade. Ele faz day trade. Ele vende cursos. E o mendigo... Essa é a parte mais legal. É garoto propaganda de um curso de day trade. Eu não estou inventando. Isso está acontecendo, galera. Você quer investir na bolsa? Aprenda com o mendigo. Entende? Como eu saí da rua e peguei uma pena barra apenas com day trade. Caralho, é muito foda, mano. Um mendigo te ensinar de investimento. O mundo é melhor do que você possa calcular. Entende? Um mendigo vai te ensinar como investir o dinheiro dele. Um mendigo... Vai te ensinar como investir o dinheiro a longo prazo e ficar rico. Um mendigo. Vai te ensinar como ficar, caralho, mano. Mano, você pode entrar no arroba mendigo. Ele já está vendendo cursos. Ai, galera. Hoje eu peguei 50 centavos que eu ganhei de irmão lá. Investi na Magalu. E hoje eu já fiz 3,50. Você pode investir para mim, mentir. Obrigado, pessoal. Valeu, comédia ao vivo. Valeu, pessoal. Esse foi o desafio comédia ao vivo da semana. Muito obrigado. 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 Obrigado.